É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um fantasma Oh não! É um fantasma? Urra! É um fantasma! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo zumbi! Ah não! É um zumbi! Cuidado! É um zumbi! Ahahahahahah! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um vampiro! Ah, não! É um vampiro! Socorro! É um vampiro! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo uma bruxa! Ah, não! É uma bruxa! Me salva! É uma bruxa! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um esqueleto! Ah, não! Um esqueleto! Oi! Um esqueleto! Aaaaaaah